Estamos aqui no município de Tracunhaém, mais precisamente aqui na sede da Câmara Municipal, que ao nosso lado está o vereador e presidente da atual mesa diretora, que é o Antônio Francisco de Oliveira. Olha aí, Antônio, como é mais conhecido, chamado carinhosamente. Antônio já nos informou que está no seu século mandato de vereador, sendo em Lagoa do Carro, com quatro mandatos? Quatro aqui em Lagoa do Carro. Ao contrário, no caso, são três em Lagoa do Carro e quatro mandatos aqui em Tracunhaém. Então, é uma liderança em contexto e, claro, que com a trajetória dessa, Antônio, você conhece muito bem os problemas aqui em toda a região. Então, particularmente aqui em Tracunhaém, com base em tudo que você conhece, vamos iniciar essa entrevista já pedindo, mais uma vez, reivindicando, solicitando mais melhorias aqui. A governadora Raquel Liga, que pedido você faz, vereador, para que ela atenda uma necessidade maior aqui em Tracunhaém? Pois que nós, como vereador, representando o povo daqui dessa cidade, o que mais o povo preocupante aqui são a água. Boa, boa, vereador. A água aqui está muito casa séria aqui, uma cidade de 43 anos da cidade aqui, e uma caixa d'água só até agora. Começou com essa caixa d'água e até agora ninguém fez outra caixa d'água aqui. Não fica, não tem como abaixar para mais de 20 mil pessoas uma caixa d'água só aqui. A Compeza está deixando a musica. A Compeza aqui não está atentando nada, é cano quebrado, tudo na rua aqui, é outro lugar onde ela faz, o seu... abre, não cobre e fica aquela dificuldade aqui. Bem, presidente, agora com relação à Prefeitura Municipal, como é que está o relacionamento entre esses dois poderes, Legislativo, Executivo, existe sintonia, União? Claro que são poderes autônomos, mas também são harmônicos aqui em Tracunhaém? Não, não estou muito bem, foi eu que elegi o prefeito, o prefeito do poder hoje com o meu voto e com a parceria dos meus conhecimentos aqui, dos meus amigos, da consideração, nós conseguimos colocar ele no poder. Muito bem, então com relação à Câmara, nós estamos presenciando aqui realmente a Câmara muito bem tratada, uma Câmara realmente bem renovada, mas sempre existe a vontade, Antônio, de fazer mais. Existe esse pensamento da Palmeza ainda para melhorar, ainda mais foi o caso aqui no município? Essa Câmara é formada agora em 2022, foi uma grande reforma dela, pretendia fazer um prédio em cima, mais gabinete em cima, mas segundo eu sei que ela era tombada, não podia mexer, mas tinha um espaço para trás. Nós pretendem que agora em 2024, outra vez que tiver condições de onde ela desse vinho melhor, vou até fazer mais uma reforma dela, puxar mais para trás, porque em cima não pode construir, mas para trás nós podemos construir. Se Deus quiser, aí é um investimento que é feito realmente, é necessário, a Câmara Municipal é a casa do povo, e quanto mais bem tratada, melhor, o povo agradece. Presidente, para o ano da eleição também, vamos lembrar isso, claro, qual a sua mensagem para a população de Traconhaen, para um futuro bem melhor? A minha mensagem que vem para o povo daqui de Traconhaen, que escolha o melhor, que venha fazer o melhor pelo nosso município, dependendo de quem seja ele. Acredito que hoje tem dois candidatos, acho que no meu conhecimento é o prefeito atual, o ex-prefeito conhecido como Belamino, interroja a Jua Echaba, que vai, acredito que vão disputar a eleição em 2024, e fica aqui perto do povo, uma escolha, uma escolha esse que está administrando agora, o outro que o povo já conhece, e eles estão conhecendo agora, para a gente ver com a escolha do povo. Muito bem, isso aí são as duas pré-candidaturas que estão aí à vista, que estão aí as posições da análise popular. Agora sim, Antônio, uma mensagem para o futuro desse povo ainda melhor. O nosso povo, Traconhaen, nós queremos primeiramente pedir a Deus paz para a cidade, pedir paz para a nossa cidade, que é o que nós queremos, vários requerimentos aqui que já temos feito aqui, eu dou ofício para o prefeito. Acredito que ele vai atender alguns deles, e um dos que eu venho cobrando aqui, monto do prefeito, e espero que um dia aconteça. A questão é que nós temos uma feira aqui, que é dia e domingo, que aqui na região só tem ela aqui dia e domingo. O resto é tudinho, um dia de sábado, onde eu tive o requerimento aqui agora, eu queria que se pudesse ser atendido, gostaria muito, eu acredito que o povo também gostaria, porque nós aqui é uma cidade de turismo, uma autoridade que o povo vem aqui, mas quando chega aqui de domingo não tem nem importar um ônibus, nem importar um carro, não tem nada ocupado pela feira que existe de domingo. E aqui na região só tem essa mesmo.